RORONOA ZORO Luta com o Mihawk, olhos de falcão Percebi que estava longe, será que foi um vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração Eu não vou recuar, tenho determinação Prefiro a morte e a derrota Essa é minha história, com lágrimas nos olhos, não vou me esquecer Eu juro novamente, nunca mais eu vou perder Eu prefiro morrer, mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espada sim RORONO A ZORO Eu prefiro morrer, mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espada sim RORONO A ZORO Então segui em frente, katanas em minhas mãos E uma nos meus dentes A cada batalha, me superando sempre E também derrotando, vários oponentes SANTORIO Estilo três espadas Um espadachim do bando de chapéu de palha Não fujo da batalha, nem com hemorragias Força nos meus braços, itini gorila A sura, a cura de um demônio Minha cicatriz deixa um mistério no meu olho Provei meu alto nível e quero em minha cabeça Mais de cem milhões é a recompensa E eu ainda quero superar Pedi para me hawk, para me treinar Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim RORONO A ZORO Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim RORONO A ZORO Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de love Luto com dignidade Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de love Luto com dignidade Nada tira minha coragem Tomei a dor de love Luto com dignidade Vencendo um por um Eu vou até o fim, para um dia ser o melhor espadachim Conquistei muitas vitórias ao entrar na grande rota Meus inimigos não verão minha derrota A cada conforto eu tô mais perto do meu sonho O melhor espadachim Loro no Azzonotsu Loro no Azzonotsu Esse é o meu nome, eu luto com espadas Loro no Azzonotsu, escaçador de piratas Monky de Lurten ganhou o meu respeito E desde então eu sou o seu braço direito Na minha infância eu fiz um juramento Ser o melhor espadachim do mundo inteiro Dedicando minha vida sempre em treinamento Aumentando a minha força em todo momento Na luta com o Mihawk, olhos de balcão Percebi que estava longe, será que foi um vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração Eu não vou recuar, tenho determinação Prefiro a morte e a derrota Essa é minha história Com lágrimas nos olhos, não vou me esquecer Eu juro novamente, nunca mais eu vou perder Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Loro no Azzoro De chapéu de palha, não fujo da batalha Nem com hemorragias Força nos meus braços Kitsini Gorila A sura, a fura de um demônio Minha cicatriz deixa um mistério no meu olho Provei meu alto nível e quero em minha cabeça Mais de cem milhões é a recompensa Eu ainda quero superar Pedi para Mihawk, para me treinar Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Ouro no Azzoro Yeah Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Ouro no Azzoro Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Vencendo um por um Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim Conquistei muitas vitórias Ao entrar na grande rota Meus inimigos não verão minha derrota A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Loro no Azzoro 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 Loro no Azzoro